Olá amigos, hoje quero mostrar para vocês a contaminação por bactérias em ágar. Aqui está, este está contaminado por bactérias, tem uma consistência gelatinosa por cima, aguada e assim estas cores amareladas. Pelo contrário aqui, aqui um ágar com um micélio bastante saudável. Está a crescer e vai colonizar todo o ágar, para depois utilizá-lo em diversas situações. Brevemente farei um vídeo sobre ágar-ágar, que pode ser muito útil em algumas circunstâncias. Bem, por agora é tudo, até à próxima.